Música Bora brincar? Não dá, pão. Eu tô estudando. Quando eu terminar a gente brinca. Música Música Bora brincar? Bom, eu já falei que eu não posso brincar. Quando eu terminar de estudar, a gente brinca. Música Eu preciso de você pro boliche. Não vai dar, pão. Só quando eu terminar. Música 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 Ai, meus dedos, pão. O famosinho brinca comigo. Pão, venha comigo. Música Prontinho, terminei. Agora eu vou lá brincar com a pão. Música Ué, cadê o famosinho? Pão, pão, pão. Pão, pão. Pão, pão. Eu acho que ela deve estar bem pequenininha. Pão, pão. Pão, pão. Pão, pão. A Pó deve estar brindando de Pix-Fond Eu acho que ela deve estar em algum desses armários Isso sim Ela deve estar bem aqui Ah, coitadinha da Pan Ela dormiu de tanto me esperar